Todo seminovo tem a vantagem de ser um pouco mais barato, mas só com os seminovos do Audi Approved Plus você economiza dinheiro esbanjando tranquilidade. No Audi Approved Plus você garante um seminovo Audi selecionado e certificado pela própria Audi. Tudo com taxas diferenciadas, parcelas fixas mensais e escolhendo a melhor forma de pagamento. Passa lá no site da Audi para descomplicar o seu futuro sem complicar o seu bolso.